... ali cercando bem a área do Oeste, do Macaé, mas não... mas parou por aí. Olha a falha, vem o Marquinho, driblou o goleiro, bateu pro gol... GOOOOOOOL do Macaé! Marquinho aproveitando a falha da defesa do Oeste, driblou o Leandro Santos, deixou o goleirão sentado e bateu pro fundo do gol, ganhou na primeira, aí viu o Elivelton e não se entendeu ali com o Líger, o Marquinho passou por ele, agradeceu o Leandro Santos, falou o goleirão, obrigado, até amanhã, e bateu pro gol, ampliou o jogo, tá 2 a 0 pro Macaé contra o Oeste. É, essa dá pra dizer que falhou a zaga, né, todo mundo bateu cabeça ali, por último o Líger não conseguiu acompanhar o Marquinho, e o Leandro não teve o que fazer, saiu na velocidade, o Marquinho foi mais feliz, foi rápido, fez a finta, põe 2 a 0 no placar e com tranquilidade, né, a equipe do Macaé, por enquanto, chegou duas vezes com perigo, fez dois gols, aliás, três vezes, na primeira a bola passou muito perto ali, logo no início do jogo, um chute do Fernando Neto. Obrigado.